A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Bela Cor Tamanhos Especiais A Bela Cor é uma loja de roupas femininas de alta qualidade e especializada em tamanhos especiais Loja 1 em Santa Bárbara do Oeste Rua Santa Bárbara, 650 no centro WhatsApp, 19 98720 8699 Loja 2 em Limeira, Rua Barão de Campinas, 541 no centro WhatsApp, 19 98720 8704 A Bela Cor envia para todo o Brasil Bela Cor Tamanhos Especiais Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Ei, Rogério! Segunda-feira, hein? Segundou, Padre! E segundou com força, hein? E é a última segunda-feira do mês Tá sabendo? E é o último dia de setembro, Rogério O último dia de setembro Porque amanhã já é outubro Você tá sabendo? É verdade Última segunda-feira do mês E último dia do mês Último dia de setembro É, Rogério Outubro já começa logo no primeiro dia Com uma missa linda Que é a missa de Santa Terezinha do Menino Jesus Com a benção das rosas Então se você tem rosa em casa Leve uma rosa pra você Pra uma pessoa que você vai dar Pra você rezar com ela E você sabe, né Rogério Nessa missa a pessoa tem que ficar com a rosa o tempo todo na mão A missa inteirinha, padre E olha, essa é uma missa realmente maravilhosa Vem participar com a gente É amanhã às 19h30 Lá na Casa de Maria Como o padre disse Se você tem rosa na sua casa Traz a sua rosa Se você não tem Fique tranquilo Fique despreocupado Que lá na Casa de Maria vai ter uma floricultura Vendendo pra você os botões de rosa Então vem participar com a gente Dessa missa em louvor A Santa Terezinha do Menino Jesus É, pois é, né Então amanhã, terça-feira Dia 1º de outubro A missa com a benção das rosas, né Vai ter uma floricultura lá Pra você poder adquirir o botão de rosa Mas você pode levar a rosa da sua casa Ou comprar aonde você quiser, tá bom? A gente faz assim pra poder facilitar a vida de vocês Tremendo Santa Terezinha do Menino Jesus E aí, Rogério Dia 7 É uma segunda Segunda-feira que vem, Rogério Segunda-feira que vem Fala um pouquinho aí, Rogério O que é esse negócio de Nacional Rosário Nacional O que é isso, Rogério? Olha, padre A lei 14.745 Da deputada Simone Marqueto Foi sancionada em 5 de dezembro de 2023 E instituiu O Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria Isso mesmo Todo dia 7 de outubro É dia do rosário aqui no Brasil Então, é uma data a ser celebrada É uma data a ser comemorada E a data do dia 7 de outubro Ela foi escolhida porque É o dia em que nós, Igreja Católica Comemoramos o dia de Nossa Senhora do Rosário E de acordo com a nossa fé A Virgem Maria teria entregado um rosário A São Domingos de Gusmão Em 1208 na França E claro, a Casa de Maria Não vai deixar passar em branco Uma data tão importante pra nós Vamos ter dois rosários Dois rosários na Casa de Maria Às 4 horas da manhã E às 19 horas e 30 minutos Da próxima segunda-feira Dia 7 de outubro, padre Que maravilha, né? Então, é uma conquista nossa Dessa deputada, né? Que agora é oficial, Rogério Agora é pra sempre Pra sempre E sabe o que é o mais bonito, Rogério? Nós vamos estar no primeiro dia Daqui 300 anos, não importa A gente estava lá no primeiro dia Vai ser muito bacana Às 4 horas da manhã E às 7 e meia da noite É escolher qual que é o melhor horário Pra gente rezar o rosário Receber a Eucaristia Tremendo, hein, Rogério? Dia nacional do rosário Agora é oficial É todo dia 7 de outubro Glórias a Deus Glórias a Deus, padre E olha, tenho certeza Vai ser um dia Pra entrar na história Vem com a gente Maravilha Mas vamos lá, Rogério Porque não para, não, né? Tem o bolo Tem Nossa Senhora Aparecida Tem a brincadeira das crianças Tem o exame das mulheres O Papa Nicolau A mamografia Tem tudo isso no mês de outubro Padre, um mês recheado de coisas boas Repleto de coisas boas pra gente fazer Então, começando aí Com o dia de Nossa Senhora Aparecida Dia 12 de outubro Um sábado Nós teremos duas missas na Casa de Maria 9 horas da manhã E 18 horas E na comunidade Nossa Senhora de Fátima A missa vai ser às 19 horas e 30 minutos Aí, nesse mesmo dia Nós teremos a festa da criançada Das 14 às 16 horas Lá na Casa de Maria No dia 12 de outubro E no dia 13, no domingo Nós teremos a festa pra criançada A partir das 9 horas da manhã Lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabani Se você quiser nos ajudar a realizar essa festa Nós estamos aceitando doações de doces pra criançada Você pode doar até o dia 5 de outubro Na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Bala, chocolate Tudo quanto é doce Você pode fazer a sua doação Lá na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Pra essa festa das crianças Pra as duas festas, né? Dia 12 de outubro e 13 de outubro Imperdível Tragam a criançada Pra se divertir Pra brincar Pra comer Pra beber um refrigerante Enfim É dia das crianças É dia da gente comemorar E aí também Você pode nos ajudar Com a festa das crianças Adquirindo um pedaço do bolo De Nossa Senhora Aparecida Isso mesmo Você compra lá um pedacinho do bolo 10 reaisinhos o pedaço Além de você saborear um bolo delicioso Feito com todo o amor e carinho Você ainda nos ajuda, né? A organizar A comprar todas as coisas Porque, olha Na festa da criançada É tudo de grátis Inclusive o bolo Então, você comprando um pedacinho do bolo Você tá nos ajudando A realizar também A festa da criançada No dia 12 e 13 de outubro Aí, nós teremos Este mês de outubro Já é conhecido como Outubro Rosa Outubro em que se fala mais Se dedica uma atenção maior A questão do câncer de mama Então, olha Nós estamos fazendo aí Uma parceria com a Prefeitura Municipal De Santa Bárbara Com a Secretaria Municipal de Saúde Pra gente estar realizando Os exames de Papa Nicolau E mamografia Olha Vai ser as inscrições Do dia 14 a 18 de outubro Na Secretaria da Casa de Maria Então, atenção você mulher O exame de Papa Nicolau É de 25 a 64 anos E a mamografia Para mulheres de 50 a 59 anos É só ir lá na Casa de Maria Fazer as suas inscrições Do dia 14 ao dia 18 de outubro Das 8 da manhã Até as 5 horas da tarde Pra poder estar fazendo Esses exames Tá bom? Prevenção e diagnóstico No Outubro Rosa É com a Casa de Maria, padre E atenção Domingo Eleições Nós vamos escolher O nosso prefeito E nós vamos escolher Um vereador Né? O que eu peço É pra você Não votar em branco E não anular o seu voto Você tem até domingo Pra escolher um vereador Pra escolher um prefeito Tá bom? O candidato Escolha o seu candidato Até domingo Tá bom? Mas não vote em branco E não anule o seu voto Cristão não anula o voto Cristão não vota em branco Tá bom? Escolha Você tem 4 candidatos A prefeito Aqui em Santa Bárbara do Oeste E você tem Parece que 281 candidatos A vereador Escolha um Né? Você é cristão Se você é cristão Vote como cristão Cristão não vota em que é a favor De elogia de gênero Cristão não vota em que é a favor De linguagem neutra E quem é a favor do aborto Né? Nem o partido E nem a pessoa Pode ser seu amigo Mas se é a favor dessas coisas Nananina não Por que, padre? Porque eu sou cristão Simples assim Tá bom? Força e coragem Mais alguma coisa, Rogério? Só lembrando que quinta-feira é a primeira quinta-feira do mês É a nossa quinta luminosa São três novenas Nove horas da manhã Três horas da tarde E sete e meia da noite Traga uma vela pra ser abençoada pro seu anjo da guarda E traz mais uma de reserva pra você entregar pra quem você gosta Tá bom? E aí, na sexta-feira Primeira sexta-feira do mês Nós temos a Missa em Louvor ao Sagrado Coração de Jesus Quatro de outubro Às dezenove horas e trinta minutos Na paróquia São Paulo Apóstolo E a celebração às dezenove horas e trinta minutos também Na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabane E atenção, você que tá querendo casar Tem curso de noivos na paróquia São Paulo Apóstolo Dias 25 e 26 de outubro Façam as suas inscrições noivos Na Secretaria da paróquia São Paulo Apóstolo Maravilha O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Dignei-vos a abençoar, santificar E exorcizar esta criatura água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém